Música 5, 4, 3, 2, 1 Música Sejam bem-vindos a New Balance 15K São Paulo Vamos lá Fala corredores, tudo bem? Sejam bem-vindos a 15K São Paulo da New Balance Está de volta o circuito? Um dos circuitos mais bacanas de corrida e está de volta Começando aqui por São Paulo Hoje A prova principal Vocês vão comigo de carona 15K Mas também tem o 7,5 Distâncias excelentes Para fazer ali A sua evolução Natural na corrida Bora, vamos lá E ano que vem Vem mais Bora, vamos lá Bora Vai, vai, vai embora Vai embora, vai embora Vai embora Vamos lá A prova aqui é muito isso 15K Muita gente veio Para correr com a faca nos dentes Mas também tem gente Que vai correr aí Está tentando Mudar para meia maratona Então faz o 15K Como uma evolução natural Da distância E o 7,5 também Pessoa que está mudando aí do 5 para o 10 Fazer o 7,6 É excepcional Somos aí 5 mil atletas Homens, mulheres Muitas mulheres Nas duas distâncias E o ano que vem Já tem marcado Maratona de Porto Alegre Da New Balance Em abril E você Quer que esse circuito chegue na sua cidade Coloca nos comentários aí Qual cidade deve receber Esse circuito super bacana Eu quero levar para o Rio de novo Corri várias vezes no Rio Fui pacer inclusive Então quero voltar para lá também Bora Calorzinho em São Paulo 25 graus E vai esquentar Vambora 2,5 depois Aqui separa Quem é 15 De quem é 7,5 Vambora lá Vamos É um percurso que tem Várias Não faz o espaço plano né Não chega a ser uma subida Mas também não é 100% plano Nós subimos ali No iniciozinho Descemos a vinda para Caimbu Agora faz essa Esse cotovelo Para depois ter que subir No final Então Tem que guardar energia Para o fim da prova Bora 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 Muita gente hein Muita gente no 15K O que é muito bom Essa prova esgotou Muito rápido Que a galera já conhece A fama O kit E estava realmente Com saudade De correr Desse circuito Vamos fazer o seguinte Vou te mostrar aí agora Como foi a entrega De kit É Na loja nova Da New Balance Lá na Paulista Olha o que que veio No kit O que é que chegou olha Legenda Adriana Zanotto 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 Eram duas voltas Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto